Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Agora, por exemplo, nós vamos falar sobre a Feira Pan Amazônica do Livro. Nós estamos na 17ª edição. É um evento que mobiliza toda a população, não somente aqui de Belém, mas também dos arredores das cidades vizinhas aqui do Pará e, quem sabe, também de outras cidades da região norte. Nós queremos falar qual a importância da Feira do Livro para a região norte. Vocês imaginam que esse ano são 96 mil títulos que estão lá espalhados nas 224 estandes que existem lá para as pessoas visitarem, procurarem, conhecerem mais, inclusive os estudos mais amazônicos, temas ligados mais à região amazônica. E nós queremos aproveitar justamente desse programa para conversar sobre a literatura da Amazônia e sobre os estudos amazônicos. E nada melhor do que trazer um especialista nesse tema, que é o professor Dr. Silvio Holanda, que é o nosso entrevistado hoje, para a gente conversar um pouquinho da realidade da Feira, da importância da Feira e também da literatura aqui na nossa região. Bem-vindo, professor, ao nosso programa. Uma alegria. Ok. Muito obrigado pela receptividade. Eu acho que é muito oportuna a ideia da televisão e discutir também a inserção da Feira Panamazônica do Livro na população e também não só especificamente de Belém, mas de outros lugares, outros lugares do Brasil, inclusive, e quem sabe do exterior, porque a Feira Panamazônica, na verdade, ela acaba abrangendo a Amazônia, não só brasileira, mas Amazônia internacional. Qual a importância, talvez assim para quem está nos acompanhando, qual a importância de uma Feira Panamazônica do Livro aqui no Estado do Pará e para o Estado do Pará, de modo particular? Olha, penso que fundamentalmente, se falasse de maneira muito sintética, usaria um verbo para definir a Feira. É o verbo congregar, reunir. Nós reunimos projetos educacionais, reunimos editores, livros, professores, alunos, promotores de leitura, educadores. Eu penso que é um grande encontro, quer dizer, que não se trata apenas de vender o livro, mas de promover um conjunto de atividades que envolvem o livro. Eu acho que é isso que é o elemento fundamental. Resumiria essa importância neste verbo, no congregar. Congregar esforços no sentido de promoção da leitura e, eventualmente, também, naturalmente, a venda do livro, né? Sei. Você acompanhou, nós estamos, como eu falei, na 17ª edição, você acompanhou toda a caminhada. Me parece até que participou de todas as várias edições, né? Como é? Eu queria que você desse um pouquinho o histórico dessa caminhada. Do início, que começou um pouco tímido, uma coisa muito local e foi crescendo. Eu queria que você falasse um pouquinho. É, é correto. De fato, eu participei de todas as edições da feira e eu acompanho com muita felicidade. Eu acho que é, como já lhe disse, um momento único, ímpar mesmo para o nosso convívio, não só para nós em termos de livros, mas em termos desses diversos contatos. E, tendo participado desde o início, na verdade, a feira, ela começou, claro, ela não tinha a proporção que tem hoje, né? Ela se tornou uma das maiores feiras literárias do Brasil, uma quarta, já foi, houve esse levantamento. Mas, ao longo do tempo, ela sempre foi num crescendo, no sentido de abarcar novos projetos, porque, além propriamente dos estandes, da venda do livro, existe uma série de atividades em paralelo à atividade comercial. Como eu disse, a feira acaba por assumir um papel altamente educativo, não é? Na medida que ela reúne todos esses educadores, professores, pais, crianças, pessoas de todas as idades em torno do livro, em torno da leitura. E você notou que houve esse crescimento, realmente, também com participação da população, com interesse das escolas, essa mobilização, porque, como você disse mesmo, a feira é um evento variado, com simpósios, com apresentações artísticas, com teatro, com... É. Na verdade, de 10 às 10, a feira, ela fervilha em atividades, em uma série de propostas que correm, realmente, de maneira muito tranquila. Veja, eu penso que ela vem crescendo, na verdade, não só, vamos dizer assim, do ponto de vista estritamente comercial, vendendo mais em termos de operações que são realizadas no decorrer da feira e operações que são realizadas depois, porque muitos contatos entre livreiro e possíveis compradores são realizados no decorrer da feira. Mas, por outro lado, há um crescimento também com a participação mais efetiva da população. Hoje nós observamos caravanas de estudantes, isso nos enche de alegria, pessoas que se deslocam quilômetros para estarem na feira, para ouvirem um ziraldo, para ouvirem, assim, pessoas que antes só conheciam por ter lido o texto. Então, esse contato vivo, esse contato direto com aquelas pessoas que fazem livro, que movimentam intelectualmente o país, afinal de contas, isso é muito importante. Eu lembro, por exemplo, ano passado, que veio o Ariano Suassuna, que mobilizou todo um grande grupo, ele teve que ficar mais tempo lá. É verdade. Ariano Suassuna é um dos nossos últimos modernistas vivos, quer dizer, só a presença viva dele diante dos nossos olhos já é, por si só, um acontecimento. E é importante porque os mais jovens também têm oportunidade de entrar em contato com ele. Eu acho isso realmente muito importante. Eu acho que a feira realiza uma atividade pedagógica também, na medida em que nós temos essa possibilidade de apresentar aos mais jovens alguém como Ariano Suassuna, alguém como o Ziraldo e tantos outros. A cada ano na feira se escolhia sempre um país para ser homenageado, Portugal e a França, outros países. Esse ano se resolveu escolher o país, vamos botar entre aspas, né? O Pará. Inclusive, o patrono da feira é um escritor paraense, Rui Barata. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa novidade desse país chamado Pará, que é até uma frase dele, eu sou de um país que se chama Pará, do Rui Barata, dessa mudança agora de perspectiva no sentido do Pará e depois da figura de Rui Barata como patrono da feira. É muito oportuna a sua indagação. Repara, eu acho que é um movimento natural. A feira, ela saiu, quer dizer, ela apontou para o externo, falou dos países e, eventualmente, agora, ela também vai voltar o seu olhar para dentro, para si mesmo, né? E, de qualquer modo, quer dizer, além, talvez já justificando porque o Pará é um estado, não é, continental, muitos países europeus caberiam, alguns países europeus caberiam dentro do território paraense. E, por outro lado, a homenagem a Rui Barata, a escolha até de um verso de Rui Barata, né? Para ter o seu mote da feira panamazônica deste ano, acaba por ser também uma homenagem que tira todo o foco da capital. Afinal, Rui é um grande nome da poesia paraense, vindo de Santarém. Eu acho isso importante, quer dizer, não trabalhar ou não pensar a feira só a partir dessa perspectiva da capital para o interior, mas, na verdade, aglutinar, reunir temas que possam interessar a população paraense e mesmo amazônica como um todo. A importância de escolher, né? Eu estou vendo, inclusive, que você tem aqui um livro do Rui Barata, Antilogia. A importância de escolher um patrono, de escolher um autor paraense, como é que você vê essa, em relação às novas gerações também, ao conhecimento que as novas gerações devem ter os nossos grandes escritores, os escritores da terra, que muitas vezes são esquecidos ao longo do tempo. Correto. Veja, é claro que escolher um nome acaba por ser algo mais de homenagem, algo mais honorífico, mas, afinal, o Rui Barata, ele é um poeta muito significativo. Este ano não representa nenhuma data específica, ele faleceu em 1990. Então, na verdade, não se trata de uma homenagem por conta de uma data de nascimento ou de morte. Eu penso que nós estamos, ao eleger o Pará e, em segundo lugar, ao eleger o Rui Barata, digamos, como síntese, nós estamos homenageando toda a cultura paraense. Quer dizer, é claro que a feira tem que escolher um patrono, mas eu acho que, por meio dele, ou, de certa maneira, ele simboliza toda a cultura paraense, a música, a expressão da dança, a expressão literária. Eu penso dessa maneira. Eu acho que a feira escolhe um patrono que é, naturalmente, alguém representativo, mas que, ao mesmo tempo, é simbólico de um tipo de literatura que, no caso dele, teve no Pará um ponto de partida. O fato também da feira aproximar os paraenses dos livros, dos grandes nomes da literatura, isso também é um fator importante, porque recicla e atualiza os grandes literatas que houve no país, também, no tempo atual. Isso é interessante. Eu tenho usado, desde o início, aqui no nosso bate-papo, o verbo congregar, reunir. Eu acho que é isso mesmo. Nós colocamos, imagina, no sábado, os paraenses tiveram oportunidade de conversar com o Inácio de Loyola Brandão, um dos nossos grandes ficcionistas, um autor que vem há muitos anos produzindo e sempre prestigia a feira panamazônica do livro. Veja, é uma oportunidade única. E o Ziraldo também, não é? Também, porque nós acabamos só por estudar os livros. Isso é muito importante. Aliás, isso é o principal. Mas o contato direto com o escritor também promove um conhecimento de um outro aspecto, como é que o escritor trabalha, quais são seus interesses. Eventualmente, o escritor divulga até coisa que não está publicada. Veja que, na abertura de um dos estandes da Feira Panamazônica do livro, o poeta Arge Carvalho lê o poema de um livro que ainda vai publicar. Quer dizer, eu acho isso muito interessante. Quer dizer, a feira também é o espaço em que se anuncia o futuro. Quer dizer, alguns livros que ainda vão sair, que ainda estão eventualmente em elaboração, são, de alguma maneira, divulgados, difundidos a partir da feira. Realmente, eu sou um admirador, um fã da feira. A caminhada, né? Depois, outra coisa interessante que você falou um pouco aí, esse fato que congrega, para usar o teu verbo, congrega não somente a população belemense, mas também dos vários, né? A gente vê pessoas que vêm de Salinas, estudantes que vêm de um local ou de outro, justamente para aproveitar bastante esse momento de literatura. É verdade. E eu diria mais longe ainda. Quer dizer, além dos colegas que vêm de outro estado, mesmo aqui no Pará, eu tenho a oportunidade de rever colegas meus, professores também da Universidade Federal, em Marabá, da UFOPA em Santarém. Então, é um momento, de fato, de encontro, de reencontro, não só com os escritores, com os produtores locais e nacionais e até internacionais, em algum caso, mas também esse momento de reencontro com as pessoas. Acaba sendo um espaço de troca mesmo entre as pessoas. Eu acho que isso... E você nota esse interesse por parte, não somente do jovem, da criança jovem, adolescente, mas também a população mais adulta? Você nota, assim, um intercâmbio maior que tenha acontecido? Penso que sim. É óbvio que a feira é, digamos, vivenciada diferentemente pelas diferentes faixas etárias. Mas, por outro lado, eu acho que todas as idades, do mais jovem, da criança até aquele que já está na terceira idade, acaba por encontrar na feira um espaço seu. Em algum momento, ele vai achar, dentro da programação, no meio dos livros que ali são lançados, divulgados, ele vai encontrar algo do seu interesse. Eu acho que é isso importante. Quer dizer, a feira consegue realmente atender a um público bastante diversificado. Como tem sido a tua participação na feira? Você disse que participou de todas as edições e, ultimamente, você tem lançado também livros, organizado algumas edições. Eu queria que você falasse desse teu papel também nesses últimos anos e depois a gente fala desse ano de 2013. Exato. Eu tive a felicidade, como disse, de participar de todas as edições, vi a feira crescer, se consolidar no panorama nacional e, a partir de um certo momento, além de participar da feira como mero ouvinte, eu passei, de alguma maneira, a ajudar na elaboração mesmo de algumas atividades. A feira realiza uma série de atividades paralelamente à venda dos livros, atividades pedagógicas, como eu já falei. E aí eu participei, principalmente, no sentido de divulgar, de fazer um intercâmbio entre a universidade, entre o ensino superior e as escolas. Eu acho que a universidade tem esse papel incontornável e eu, de alguma maneira, não fui o único. que eu apenas coordenei. Eu trouxe os meus colegas da universidade. Eu trouxe meus colegas das universidades, outras universidades públicas daqui do Pará. Certo? E, congregando todas essas pessoas, eu pude fazer uma espécie de aproximação maior entre os professores e a escola e os alunos. E a gente tem tido bastante receptividade. Por exemplo, as nossas intervenções, no que diz respeito ao vestibular, sempre contam com um público de aproximadamente mil pessoas a cada sessão. É realmente uma receptividade impressionante. Nesse ano, 2013, qual tem sido a... Você lançou agora, no final de semana, também um livro. Eu queria que você falasse sobre isso. Pois é. Eu lancei o Cenas da Vida Amazônica. Cenas da Vida Amazônica. É um... Você está vendo na tela algumas... O resgate de uma obra fundamental do José Veríssimo. Eu queria dizer àqueles que nos ouvem que é a única obra de ficção do Veríssimo. Só por isso já valeria a pena ler, porque é um escritor que se dedicou à história literária, se dedicou à crítica. Também, nós ficamos sabendo por meio dessa publicação, cultivou o conto. Então, nós temos alguns contos que falam muito de perto a respeito da nossa cultura. Nós temos narrativas que tratam do boto. Nós temos uma cena muito impressionante. Eu convido o leitor a ler a cena em que um tapuio luta contra uma enorme sucuri, uma das grandes serpentes da Amazônia. Então, é um livro profundamente amazônico. É isso que é importante. É um livro que estava esgotado e precisávamos ter uma edição anotada, porque, naturalmente, algumas expressões que o autor utilizou já não são tão usuais. Então, o meu trabalho foi tão somente fazer uma mediação. Quer dizer, apresentar o livro do passado, nós estamos falando de um texto do final do 19, para um novo público. Então, eu fiz notas muito rápidas, de uma linha apenas, para explicar termos, expressões, referências e histórias. E, hoje, nós temos um livro que vai atender tanto a um público acadêmico, que vai encontrar aí material para suas pesquisas na área da antropologia, etnografia, quanto um público que simplesmente quer curtir uma boa leitura, um conto. E penso que todos ficaram bem atendidos durante a leitura do José Veríssa. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Muito obrigado. Para você que está nos acompanhando, se você quiser participar, ligar, querer criar alguma dúvida com o nosso entrevistado Silvio Holanda, basta ligar por 4006-9211. 4006-9211. Nós vamos para o nosso apoio cultural e logo retornamos para continuar o bate-papo sobre literatura e sobre a Feira do Livro aqui na Amazônia. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje, conversando sobre a Feira Pan-Amazônica do Livro, a 17ª edição. E o nosso convidado aqui é o professor doutor. Eu esqueci de dizer no primeiro bloco que ele é professor da Universidade Federal do Pará. Doutor em Letras, Silvio Holanda. É uma alegria a gente receber aqui. Então, você estava falando, Silvio, da questão do teu trabalho nessa edição. Você lançou, tem essa, né? Cenas da Vida Amazônica e tem também aquela outra coleção ali, né? De crianças, de A Bela Adormecida. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa nova coleção. Depois a gente fala um pouquinho da Editora dos Estudos Amazônicos e do Zeperíssimo. Ok. Então, essa nova coleção, na verdade, ela tem uma proposta que é reeditar clássicos infantis. O que que ocorre? Há um pecado incrível em relação à produção para criança. Em geral, as editoras, elas copiam umas às outras. Elas pegam um texto já traduzido, fazem uma nova capa e lançam como se fossem suas. Quando eu aceitei, topei essa empreitada de lançar uma coleção para crianças a partir dos clássicos, nós selecionamos 20 títulos dos irmãos Brin, do Perrot, certo? De modo a que nós pudéssemos ter 20 títulos, certo? Mas fiz uma exigência. Eu pedi à editora que providenciasse uma nova tradução. Então, a editora, ela contratou uma tradução específica para essa edição. Então, aqui, nós não estamos requentando uma tradução que já existe por aí. De maneira muito honesta, estamos trabalhando. E, some-se a isso, o trabalho realmente impressionante do professor Mário Barata no que diz respeito à ilustração, que traz aí um toque muito moderno à coleção. Então, nós temos uma coleção que dialoga com a tradição. Afinal, são os clássicos infantis, já consagrados, mas eles têm uma tradução nova, eles têm uma programação visual diferenciada. É isso. E tem uma perspectiva. Esse ano foi lançada pela Adormecida, mas como é um lançamento novo, existe toda uma perspectiva de novos lançamentos, levando em consideração os clássicos. Exato. Nós já temos a lista programada no catálogo da editora. O nosso leitor pode encontrar a lista do que está previsto. E nós, na verdade, já estamos trabalhando na formatação dos outros volumes, mas, a tempo da feira, ficou pronto apenas esse volume inicial, que é justamente a Bela Adormecida. Vem aqui que eu quero mostrar a capa, como nós estamos no programa ao vivo. Então, vocês acompanhem a movimentação aqui na mesa. É interessante que o professor estava comentando dos desenhos, né? E aqui a gente vê o príncipe da Bela Adormecida com feições negras, com feições... Quer dizer, também é um aspecto enculturado da realidade, ligado à Amazônia, ligado à... É, o professor Mário Barato foi muito feliz porque, na verdade, ele fez uma leitura nova dessa tradição visual. Quer dizer, ele não pegou as ilustrações também já conhecidas, ele fez tudo novo, justamente, especificamente para essa coleção. Para essa coleção. Interessante. Vamos voltar a essas cenas da vida amazônica. Por não. Que características desse livro do José Veríssimo você colocaria em evidência para, por exemplo, quem está nos acompanhando aqui gostaria de... Ah, eu quero... Me interesso por esse tema. O que é que vem em evidência mais aqui nesse livro? O que eu que destacaria, inicialmente, é um profundo amor pela cultura amazônica. Repara que a primeira parte do Sena da Vida Amazônica, que é um ensaio sobre populações indígenas, populações que a gente chama mestiças, né? Traz uma verdadeira enciclopédia de maneira muito abrangente, sobre crenças, costumes, o Irapuru, a Iara, Cobra Grande, enfim, uma série de elementos ligados ao imaginário amazônico, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele estuda a linguagem. Repara, você vai encontrar nesse livro, por exemplo, a definição de Maniçoba, a definição de uma série de elementos que compõem a culinária amazônica, a importância da pesca, o Veríssimo, não neste livro, mas em outro trabalho. Ele foi também um estudioso da pesca na Amazônia, num livro que já foi republicado em outra ocasião. Então, nós temos, eu diria a você, uma enciclopédia amazônica. Os costumes, a linguagem, a fala ribeirinha, isso é precioso nesse livro. Eu fiz questão de lançar a minha edição de cena da vida amazônica, porque quando tive contato com a última edição desse livro, eu me deparei com algo que me chocou. Eu vi a fala ribeirinha corrigida. Imagina você, então, o nosso caboclo, que eventualmente diz canoa e não canoa, e num registro linguístico muito vigente ainda em algumas regiões do Estado, imagine que essas falas foram corrigidas. Eu fiquei um pouco indignado com isso. Quer dizer, quem corrigiu não percebeu que, naquele momento, o Veríssimo não estava escrevendo errado, ele estava reproduzindo uma fala do ribeirinho. Então, nós temos essa importância da linguagem. Eu creio que o leitor vai compreender bem isso. Depois, Silvio, eu gostei muito da capa, da apresentação aqui, que é editora do Estudos Amazon Space, porque pode ter vários significados. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Porque esses ramos podem lembrar veias, depois parece ter um rio, lembra floresta... A vegetação retorcida, tudo isso. É, de fato, a capa foi muito bem concebida por toda a equipe da editora e nós temos aí... Nós não podíamos contornar o verde, né? O verde é onipresente na Amazônia, mas, ao mesmo tempo, permite uma leitura ampla. Quer dizer, é o rio, mas é também a árvore, é também a artéria por onde corre o rio da vida também, né? O sangue, etc. Então, penso que... Mas eu só queria completar o que disse antes. Não é só a enciclopédia também, porque, se fosse assim, o livro só teria interesse, digamos, para um público mais... Limitado. É, é universitário, enfim, mas não. Na verdade, isso é só 10% do livro. 90% do livro são contos. Então, você vai encontrar aí o estado do Pará como um todo representado. Você vai ter Monte Alegre, Santarém, Belém, figuras que nunca tinham aparecido na literatura entram para a literatura pela pena do veríssimo. Por exemplo, a Vendedora de Cheiro. Todo mundo conhece, já virou uma figura de referência nas reportagens aqui de Belém. E o veríssimo faz um dos primeiros registros da Vendedora de Cheiros por escrito, porque a figura existia, mas ela não tinha um tratamento literário. Então, eu diria que 90% do livro são contos que têm como cenário fundamentalmente a região amazônica. Se o Pará é o país homenageado da Feira Panamazônica do Livro, eu penso que o Cenário da Vida Amazônica é um dos livros mais paraenses à disposição do público nessa época. Na sua opinião, qual a importância de se discutir temas ligados à região amazônica, né? Coloca, como você estava falando nesse livro, a realidade nossa aqui da região. A nossa realidade mais imediata. É óbvio que eu não posso conceber, como professor, enfim, como um cidadão que procura estar a par do que acontece na nossa realidade como um todo, eu não posso conceber uma Amazônia isolada. Obviamente que não. Mas existem aspectos que são mais peculiares, não é? A fala ribeirinha, que eu apontei há pouco, ela não se reproduz no Rio Grande do Sul, em Minas, ou no Nordeste. Do modo como ela ocorre, ela ocorre aqui. Então, se eu estou próximo a essa realidade, eu tenho, eu acho, minimamente, a obrigação de conhecer, porque essa é a realidade mais próxima, eu não estou dizendo com isso que eu defendo uma Amazônia isolada do mundo, uma Amazônia que não perceba essa dimensão mais planetária, né? Ou fala-se tanto hoje em globalização, e nós não podemos perder isso de vista. Nós podemos classificar, vamos dizer, essas produções amazônicas ou literárias da Amazônia como somente um aspecto regional ou faz parte, vamos dizer, da porta de entrada do hall, assim, da literatura universal? Sem dúvida alguma, nos cenas da vida amazônica, o apelo regional é muito grande. Eu não vou mentir àqueles que nos ouvem, mas, de fato, temas nacionais ecoam nos textos. Eu vou dizer, por exemplo, que um dos contos se chama O Voluntário. E qual é o tema de O Voluntário? É a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é um tema nacional. Eu diria até latino-americano, na medida em que envolve o Paraguai, né? Grande parte do atraso socioeconômico do Paraguai se dá hoje em função da guerra. O Paraguai, à altura em que houve a guerra, não tinha quase analfabetismo. E quando nós vamos ver os índices sociais do Paraguai hoje, nós ficamos surpresos. Como não havia quase analfabetismo e hoje o Paraguai tem índices de desenvolvimento muito ruins. Isso se deve à guerra. E o Veríssimo estuda isso a partir da experiência amazônica. Porque pessoas foram convocadas compulsoriamente para trabalhar na guerra sem nenhum tipo de preparação, sem nenhum tipo de instrução, eram mandadas simplesmente para morrer. Porque não tinha nenhum treinamento militar adequado que as preparasse para a experiência da guerra. Eu acho que aí nós temos o diálogo entre a Amazônia, esse é o palco... A experiência concreta, né? Isso, mas nesta Amazônia, como se fosse uma caixa de ressonância, nós temos temas nacionais, como disse, latino-americanos da Guerra do Paraguai. Eu penso que é um autor, na época, extremamente atento a tudo que se passava no Brasil. Não podemos esquecer que o Veríssimo foi educador, não é? Ele esteve à frente de um cargo público ligado à educação no Pará. Ele escreveu alguns pequenos opúsculos sobre o ensino. Então, um político, um educador, um escritor, um contista, agora essa faceta é que faltava mostrar ao público, né? Recuperar este lado do escritor. Essa é a minha felicidade com a publicação do livro. Depois, a verdadeira literatura mostra o regional, mas também que é universal, né? Quer dizer, ela representa o seu povo, a coisa assim, mas de uma forma que todo o mundo compreenda, né? Pois é, a relação entre o ser humano e o animal, ela está posta em todas as culturas. Quer dizer, é claro que na Amazônia este homem é específico, este animal é específico, mas se nós formos para a Rússia, se nós formos para a Ásia, na época nós teríamos situações semelhantes com outros seres humanos e com outros animais. Mas o fenômeno, luta com a natureza, se repetiria como um dado universal. De fato, eu acho que esse regional não anula, em hipótese alguma, essa dimensão mais universal. Os grandes dramas, o amor, o ódio, enfim, que fazem afinal de contas a nossa condição. Professor Silvio, você falou aí da questão da educação. Como é que o Silvio vê a importância da educação na formação do, como é que eu posso dizer assim, do cidadão leitor, né? Esse jogo entre a educação e cidadania que forma através da leitura, da importância da leitura. De fato, eu sou um otimista. Eu acho que ninguém passa incólume pela leitura. Acho que a leitura, de fato, ela tem um poder transformador do ponto de vista social, do ponto de vista cultural e mesmo econômico, né? Afinal de contas, quem lê mais também tende a ter mais chances de ter algum tipo de crescimento pessoal e que acaba tendo implicações para a vida econômica do indivíduo. É claro que há uma série de projetos do MEC, grandes projetos de promoção da leitura. E eu penso que, embora seja uma ação estadual, a feira do livro, ela se soma a uma série de outros projetos que, de alguma maneira, promovem o livro, promovem a figura do educador. Agora, obviamente, nada pode ser isolado. Nós não podemos também pensar numa bela biblioteca com professores mal qualificados, mal pagos, com uma estrutura física deficiente. Na verdade, a educação sempre é soma, né? Ela precisa somar uma boa biblioteca, professores qualificados, uma remuneração adequada. Eu penso que a soma de tudo isso vai gerar um Brasil melhor, crer isso. Eu sou otimista em relação a isso. Agora, nós falávamos da educação, a importância da educação, a literatura que forma leitor. Mas, voltando à bela adormecida, qual você vê a importância também de formar esses novos leitores, né? A criança, essa literatura infantil, né? Com lançamentos como esse da editora Estudos Amazonas, que lança obras clássicas dos irmãos Grimm, para justamente ajudar aquele pequeno leitor a conhecer. É verdade. E lança no momento em que o jovem leitor, o leitor Meirinha, está totalmente voltado para um apelo eletrônico, visual, o apelo dos jogos, dos videogames, né? É incrível. E é até meio reconfortador, vamos dizer assim, verificar que o livro, em meio a esse mundo tão audiovisual, em que o apelo eletrônico é tão grande, ainda há lugar para a leitura em papel, né? Que esse suporte do papel. Eu penso que esses textos, eles representam também situações, como eu poderia dizer, universais do ser humano. Aqui nós temos o amor, afinal de contas, o amor que liberta, porque afinal a pessoa dormia há 100 anos e só se liberta deste sono, que é quase uma espécie de morte, não é? De certa maneira, pelo amor. Então, aquele leitor Meirinha acaba por discutir, claro, no âmbito que uma criança pode discutir o tema, um tema fundamental na sua vida, quer dizer, porque a educação, ela não pode ser vista só como educação cognitiva. Na verdade, a gente também, como educador, precisa educar emocionalmente. As pessoas precisam lidar com situações como o ódio, o amor, né? E se a escola, pais, família, enfim, todas as comunidades de que a pessoa faz parte, não discutem esses temas, a criança não se educa emocionalmente. Ela pode até ter uma formação estritamente acadêmica, mas ela não terá uma educação emocional, como eu estou referindo aqui. Eu penso que o livro, ele promove isso, sem dúvida alguma. A importância, né? A gente, na tua fala, a importância da educação num povo, numa civilização, num país, nas várias realidades. É fundamental, né? Que a pessoa tenha conhecimento, que esse conhecimento se torne depois vida, se torne... Com certeza. Eu acho que é fundamental, né, professor? E penso mais, algo que ainda não falei em relação a... voltando ao tema da feira rapidinho, é que nós também temos o estímulo a uma produção local. Porque um grande problema da nossa realidade cultural, não em Belém, mas na Amazônia como um todo, é que nós lemos textos de distribuidoras. Então, as grandes editoras, os grandes nomes, não precisamos citar nomes aqui, eles revendem livros para as escolas, as escolas compram. Então, esses livros podem ser vestidos de uma qualidade técnica, de uma qualidade editorial, mas eles têm um problema. Eles não dialogam de maneira mais clara com a realidade amazônica. Então, não que nós defendamos aqui a regionalização do livro didático total. Uma coisa isolada, né? Mas uma parte do conteúdo precisa ser regional, porque nós não vivemos no espaço etéreo, nós vivemos numa realidade, numa região específica. E essa região específica exige de nós conhecimentos também específicos. E aí eu penso que, além do livro que fala da Amazônia, é preciso estimular as editoras que têm uma produção, de fato, voltada para esse mercado regional. Grandes estados brasileiros cresceram, estimulando o seu mercado editorial interno. Basta dizer, basta citar o Rio Grande do Sul como exemplo. Ok. Mas nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e depois retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto com o professor Silvio Holanda. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o professor Silvio Holanda sobre a Feira Panamazônica do Livro e sobre literatura aqui na nossa região. Como é que nasceu a concepção de escolher alguns livros ou alguns autores para serem editados? Como é que nasceu em você essa exigência? Como é que foi a concepção desse trabalho? Veja, na verdade eu já tinha a ideia de reeditar o Veríssimo há muito tempo. Eu também tinha interesse por inglês de Souza, mas aconteceu que a Universidade Federal do Pará ela promoveu uma reedição completa do inglês de Souza, então naturalmente o meu foco ficou restrito àquilo que ainda não estava feito. Uma reedição de cenas da vida amazônica, um trabalho que não só se tratava de recuperar o texto, mas de acrescentar informações para facilitar a leitura de fato de qualquer leitor. O autor cita em língua estrangeira e eventualmente isso pode causar algum probleminha, alguma dificuldade. Então todos os textos, todos os termos em língua estrangeira, todos os termos mais regionais foram esclarecidos de maneira muito sintética para o leitor, notas pequenas de uma linha, meia linha no máximo. Então a ideia surgiu daí, de tornar disponível novamente a única obra ficcional do Veríssimo. Quem participou dessa, vamos dizer, dessa criação? Um grupo? Como é que foi a criação? Foi um grupo no sentido de trabalhar toda a equipe da editora, desde a parte, digamos, visual, editoração, diagramação, mas em termos da concepção do projeto, basicamente ela foi minha, quer dizer, toda a pesquisa, porque veja, para fazer as notas eu tive que ler tudo que o Veríssimo leu. E ele leu aproximadamente, só para essa parte inicial aí, aproximadamente 70 livros. E veja, todos os livros do século XIX. Então felizmente eu contei com a ajuda da internet e grande parte desses livros está disponível, mas não era só estar disponível, tratava-se de reler para verificar as notas. Quero dizer em favor do Veríssimo que ele nunca errou, que ele sempre transcreveu os textos com muito cuidado, e quando ele traduziu nunca errou. Todas as traduções que ele fez são absolutamente corretas. Quer dizer, ele era um homem ciclofésico. Passando os grandes desafios, os principais desafios de publicar, de colocar em evidência uma obra como essa. Veja, nós estamos falando do século XIX, final do século XIX. Então era preciso recolher, encontrar, primeiro as edições. E aí eu tive que contar, por exemplo, com a sessão de obras raras da própria Universidade Federal do Pará. E eu agradeço a funcionária Denise, que me ajudou bastante nessa localização dos textos. A nossa universidade tem as duas edições do século XIX, que foram base desse trabalho. Existem algumas edições do século XX, mas a minha tem um diferencial, ou, na verdade, alguns diferenciais. Primeiro, eu recuperei as dedicatórias à família. Parece um dado meio familiar, mas, na verdade, nessas dedicatórias ele também se mostra indignado. Ele se mostra um crítico indignado da Guerra do Paraguai, por exemplo. Porque ele acha que destroçou, só fez prejudicar não só o Paraguai, mas também o Brasil. Essa nota, ela se perdeu ao longo das edições, né? Então eu recuperei todas essas notas. Eu recuperei um prefácio do Machado de Assis. Eu acho que só isso já torna a única essa edição, porque nenhuma outra edição, até onde sei, de cena da vida amazônica, conta com esse prefácio do Machado de Assis. Lembrem que o Machado e o Veríssimo foram confrades na Academia Brasileira de Letras. Isso é interessante, essa superfácio. Então, eu recuperei tudo isso e corrigi as gralhas. Eu quero dizer àqueles que nos ouvem que, por exemplo, só para dar um pequeno exemplo dessa dificuldade com o texto amazônico, a palavra geral, todos aqui sabem o que é um geral, ela virou, num texto que eu não vou dizer qual é, ela virou girão. Girão é um giro grande, talvez, mas nunca geral. Nunca geral, né? Entendeu? Então eu pensei em desistir de republicar quando vi essas edições no mercado, mas quando eu fui trabalhar efetivamente com elas, comparar linha por linha as primeiras edições e essas edições mais recentes, eu vi que todas continham erros crassos, erros que tinham que ser corrigidos. Então, além de corrigir os erros, de apresentar um texto limpo, honesto ao leitor, que vai se reencontrar com a cultura amazônica, não só a aparência especificamente, é um texto corrigido, um texto anotado, um texto com prefácio do Machado de Assis. Então, nós temos aí mais de 300 páginas e praticamente uma página sem nota. Então, foram mais de 500 notas, um trabalho realmente muito exaustivo, né? Mas para que as notas? Não para sobrecarregar a leitura do nosso futuro leitor, mas para facilitar, para que ele não tivesse nenhum tipo de ruído de comunicação. Nós estamos falando de um texto do final do 19 para um leitor de 2013. Então, o meu papel como professor ligado a uma instituição pública de ensino foi simplesmente fazer, como se diz no futebol, esse meio de campo, né? Entre a pesquisa acadêmica, que eu já fiz pelo leitor, e aquilo que ele recebe já pronto, de certa maneira, para facilitar a sua leitura. O senhor é pesquisador da Universidade Federal. Como é que se dá esse trabalho de pesquisa, vamos dizer, científica, no campo da literatura? Talvez as pessoas se questionem falando de todo esse trabalho de pesquisa, de ler vários livros, de conhecer, para poder mostrar mais em evidência o pensamento do autor. É, nesse caso aqui, o trabalho foi mais editorial, quer dizer, trabalhar com os textos, compará-los, traduzi-los, localizar textos, enfim. Não é? Porque é realmente impressionante a quantidade de textos que o Veríssimo manipulou para escrever o livro. Mas, repara, no caso da Universidade, nós temos pesquisas muito diversificadas, que estudam desde a relação entre literatura e cinema, estudam literatura do século XIX, nós temos outros projetos, nós temos grupos que se interessam pelas bibliotecas aqui, localizadas em Belém, como a Biblioteca do Grêmio Literário Português. Então, nós temos inúmeras pesquisas, mas, individualmente, o trabalho que eu desenvolvo sobre o Veríssimo não é um projeto de pesquisa. Na verdade, na universidade, eu estudo a obra de um escritor mineiro, para vocês terem uma ideia, que é o Guimarães Rosa. Não é? Esse trabalho que eu desenvolvo em relação ao Veríssimo é mais um trabalho editorial, de anotação dos textos, de edição mesmo, né? Embora requeira pesquisa, é uma pesquisa de uma outra natureza, é uma pesquisa mais de caráter bibliográfico, de comparar edições, enfim. É nesse sentido que a coisa se dá. Interessante, muito interessante. Essa parceria, vamos dizer, tua com a editora de estudos amazônicos, né? Ano passado, eu lembro que você também organizou alguns livros. Como é que você vê a importância de uma editora como essa, que coloque em evidência os estudos regionais, a realidade da nossa região, da nossa terra? Eu sou otimista, mas sou crítico. Não adianta nós produzirmos, reeditarmos os grandes nomes da nossa literatura, Haroldo Maranhão, Dalcídio Juradi e agora José Veríssimo, se esse produto, que gerou tanto trabalho de uma equipe enorme de profissionais, não chegar ao leitor. Para mim, é uma letra morta. É tinta manchando o papel. Então, o fundamental é que nós tenhamos um produto de qualidade, com trabalho gráfico, cuidadoso, com uma capa minimamente apresentável para o nosso leitor, mas que chegue a ele num preço acessível. Então, não adianta fazer um mega projeto que, afinal, não chegue às pessoas. Não estou defendendo aqui nenhum tipo de populismo, nada disso. Mas é qualidade com o mínimo de preço, justamente para que as pessoas possam ter acesso. Não adianta a qualidade a que não se tenha acesso. Eu acho que isso é importante, principalmente pensando em uma feira assim, onde a população é convidada, precisa que esse acesso ao livro, essa aquisição seja o mais facilitado possível. Então, eu penso que nós estamos diante de uma editora que, digamos, ainda é uma jovem criança. Dois anos agora. Pois é, uma jovem criança. Mas ela tem me ajudado, estou falando da minha relação particular com a editora, ela tem me ajudado a realizar, a concretizar sonhos antigos. Eu sempre quis reeditar a cena da vida amazônica, por ser a única obra de ficção do José Veríssimo. E a editora conseguiu fazer isso em tempo muito rápido, ágil e por um custo razoável. Eu acho que nós conseguimos atingir a um público maior. E nesse particular, acho que a editora, os amazônicos, ela tem cumprindo o seu papel. Porque, repara, nós temos a produção de uma massa crítica local. Porque o que nós temos? Se você for para o mercado editorial, infantil, ele é fundamentalmente dominado pelas editoras de São Paulo. Eu não tenho nada contra as editoras de São Paulo. Eu mesmo estudei em São Paulo. Mas nós precisamos também definir as nossas próprias pautas. E não receber a pauta que vem da editora paulista. Nada contra os paulistas que nos ouvem. A questão não é essa, de briga entre estados. Significa que nós precisamos também de uma identidade editorial. Parece estranho falar assim, mas é isso mesmo. Quer dizer, uma editora, não só editora dos amazônicos, na verdade, há muitas outras editoras em Belém, mas que possam definir mais claramente aquilo que atende aos interesses de leitura, do ponto de vista cultural, da Amazônia. Isso que eu acho interessante. Interessante. Inclusive, a editora tem essa coleção de paradidáticos, né? Estudos Amazônicos, que é o quarto volume, onde justamente ajuda, com bastante ilustração, ajuda o estudante a conhecer a realidade. Observe que a disciplina Estudos Amazônicos, ela é, em alguns currículos, uma disciplina obrigatória. Mas faltava o quê? Faltava material didático de qualidade, assinado por pesquisadores. Então, repara, não se trata só de um novo livro, uma nova capa, um novo layout. Não é só isso, não é só uma mudança externa. Trata-se de um projeto ligado aos maiores professores que nós temos nas universidades públicas, que assinam esses livros. E a parceria com a editora Estudos Amazônicos permite justamente a expansão, que isso circule de fato, que esse livro chegue ao público a que ele se destina. Porque o Mônio disse, não adianta a qualidade a que as pessoas não têm acesso. Nós temos que juntar, casar, qualidade e acessibilidade, senão não adianta. Quer dizer, as pessoas podem, quem está nos acompanhando aqui, esses dias são dias importantes para a visita, né? Até o dia 5 de maio, até o próximo domingo, vamos dizer assim, nós temos a Feira Pan-Amazônica à disposição dos visitantes, inclusive também o stand do Estudos Amazônicos, né? Eu estou no stand todos os dias. Olha aí. O que é que você sugere lá, pessoas chegando lá no Estudos Amazônicos, que as pessoas podem conhecer mais, saber mais, colocar em evidência aquilo que... Eu acho que o aspecto didático é importante, muitos diretores de escola, né? Pessoas que fazem compras de grande quantidade, justamente para aparelhar as bibliotecas escolares. Tem destacado bastante o livro didático, mas além do livro didático, existe obra que não tem esse apelo imediato para vestibular, mas são obras fundamentais. Eu diria, eu estou tentando definir uma ideia de uma biblioteca ou de uma bibliografia amazônica mínima, né? E com certeza o Veiríssimo estaria incluído toda a sua obra, não só essa, mas outras que ele escreveu, não é? A respeito da realidade amazônica, né? Ele é um indivíduo que pesquisou a pesca, que pesquisou a educação, e neste livro em particular, o único da sua carreira, ele morreu em 1916, daqui a pouco vamos comemorar seu centenário. É o único livro em que ele se revela ficcionista. Então, acho que o público que passar pelo estande pode entrar em contato, tanto com essa vertente mais didática, quanto em relação a essa vertente, que não deixa de ter uma repercussão didática, mas não está vinculado diretamente a um programa de vestibular, mas tem interesse cultural de qualquer maneira. Passa um convite, nós estamos quase no final do programa, um convite à população, quem sabe tanta gente não teve oportunidade ainda, mas gostaria de participar da Feira Pan-Amazônica e conhecer os vários estandos, inclusive os estudos amazônicos. Deixo a palavra que você queira convidar todo o nosso telespectador. Bom, eu agradeço a oportunidade de fazê-lo, mas queria dizer o seguinte, a feira é um momento único. Eu sei que alguns ainda estão se adaptando ao novo período, estávamos acostumados até a feira do segundo semestre, passamos para o primeiro, mas isso é algo que se supera, toda mudança sempre traz algum pequeno transtorno. Mas isso superado, todos devem à feira. Eu acho que além, como tudo que já foi dito aqui, os diálogos, as parcerias, os projetos educacionais, o contato com professores, com escritores, a diversidade de público, tudo isso, as atividades musicais, cinema, inclusive, tudo que envolve o mundo artístico, tudo isso o nosso espectador vai encontrar na feira, os livros, os professores, para o top, para um bate-papo descontraído. Nós precisamos um pouco desmistificar também, e eu acho que a feira é um momento oportuno para isso, a figura do autor. Não é um camarada distante, que vive no Olimpo e desce uma vez por ano para autografar na feira do livro. Eu acho que é uma pessoa mais próxima. E essa proximidade entre o autor e o leitor pode favorecer também, promover de algum modo, a leitura, porque desmistifica a figura do autor. Ele também é um produtor cultural, assim como alguns produzem, não é exatamente a mesma coisa, mas assim como alguns produzem filme e outros produzem peças de teatro, o escritor produz livros, poemas, contas, enfim. Então, esse contato, creio, ele é realmente importante, e vocês só têm até o dia 5 de maio para fazer isso. Nós temos pela frente um feriado, o feriado de 1º de maio, eu acho que é um momento bom para aproveitar, todo mundo vai estar de folga. E aí é onde as pessoas vão aparecer. Ninguém vai ter como fugir, porque no dia seguinte se trabalha, não é um feriadão prolongado. Então, eu acho que um bom programa, sem dúvida alguma, é a Feira Panamazônica do Livro, em todos os seus estandes, em toda a equipe, todo o mundo que circula ali. Eu acho que é um momento único, não é? Enfim, as pessoas vão à feira por várias razões, né? E eu acho que todas as razões são boas. Depois, se as pessoas quiserem ir lá conversar mais contigo, sabem mais elementos das cenas da vida amazônica, dos outros lançamentos dos anos anteriores, desse trabalho da academia, né? Vamos conversar, o tempo todo estou aberto, qualquer pergunta, dúvida, sugestão, eu estou indo daqui do programa para a Feira do Livro. E já posso conversar com quem estiver nos ouvindo. Então, basta procurar o stand dos estudos amazônicos, é fácil lá a localização, né? Exato. Professor, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui, foi uma alegria, foi a tua participação. Eu aproveito e faço um convite a você que nos acompanha para participar da Feira Panamazônica do Livro. É importante, é um momento de congraçamento, mas também de conhecimento, de saber as novas ideias que estão surgindo também no campo da literatura, novos lançamentos, mas também reconhecer os clássicos que existem, como a editora Estudos Amazônicas também está lançando em relação à literatura infantil. Obrigado pela audiência, pela preferência, a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena I Amém.